Foi preso na manhã desta quarta-feira um homem identificado como Antônio Carlos Costa, de 43 anos, que é acusado de ter cometido um estupro e outras três tentativas em Itaituba. O Giro TV é um oferecimento de Drogarias Alvorada. Prossegue monitoramento. Rema a refrigeração. A prisão ocorreu uma semana após a mãe de uma adolescente de 16 anos denunciar uma tentativa de estupro contra sua filha e o crime ganhar repercussão na cidade. Outro caso envolvendo a radialista Paula Lima, que também relatou uma tentativa feita pelo acusado. Veio à tona nas redes sociais. Ele tentou me segurar em cima da cama, mas eu sempre dormia com uma faca pelo fato de morar só, né? Dormia com uma faca. Tentei enfiar a faca nele e gritei, gritei, gritei desesperadamente. Acho que pelo fato de estar durante o dia, ele saiu logo. Ficou com medo de algum vizinho ver e pegar ele em flagrante. Ele logo saiu, pelo fato de eu ter gritado muito alto. Gritei muito, muito, muito. Através de um retrato falado, criado através de detalhes dados pelas vítimas, foi possível ter uma noção da aparência do suspeito, que também teve imagens divulgadas através de câmeras de segurança, onde o mesmo aparece pilotando uma moto Honda Bróis Azul para praticar os delitos. Na manhã desta quarta-feira, Antônio Carlos foi apresentado na delegacia de polícia após várias denúncias anônimas. O mesmo foi preso em uma residência no bairro da Coca, que seria da mãe de um amigo. A delegada Hanely Cruz, responsável pela delegacia da mulher, comentou sobre o caso e deu detalhes de como foi feita a prisão do acusado e quais medidas serão adotadas a partir de agora. Foram mais de três meses de investigação e o que fez com que a gente chegasse nele foi mesmo o vídeo de uma das vítimas, da casa de uma das vítimas, que aparece a motocicleta dele e o capacete que ele estava usando. E aí a gente conseguiu a informação de uma pessoa que tinha a mesma moto, tinha as mesmas complexões físicas do nosso suspeito. E aí a gente juntou as informações e fez o reconhecimento fotográfico. E duas vítimas reconheceram ele como sendo suspeito. A gente vai comunicar à prisão preventiva, também vai fazer prisão em flagrante pelo crime de corrupção ativa. O pedido de preventiva foi feito com base em três vítimas, que é o que a gente tinha, porque a outra, a Paula, ela não veio aqui. Ela não tinha. A gente tinha um inquérito instaurado com base, o primeiro inquérito de duas e o segundo inquérito de outra vítima. Rana, ele ainda ressaltou o trabalho realizado a partir das informações repassadas pela população, que foi peça fundamental para que se obtivesse sucesso nas buscas. É muito importante. A gente também fica muito preocupado em dar uma resposta rápida para a população. E a gente fica feliz de ter conseguido fazer isso. A polícia militar informou que ele reconheceu pelo menos duas das acusações.